A CIDADE NO BRASIL 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 Pedimos que permaneçam sentados e, quando autorizado pelos comissários, retire sua bagagem do compartimento superior e desembarque com todos os seus pertences. Clientes com necessidade de atendimento especial devem desembarcar pela porta adianteira. A partir do início do desembarque, as bagagens despachadas serão disponibilizadas em até 20 minutos. Os clientes com destino a outras localidades deverão retirar suas bagagens despachadas somente no destino final. Os horários e portões dos voos estarão disponíveis nas telas da sala de embarque. Por gentileza, também fiquem atentos aos avisos sonoros. Se precisar de ajuda, pode ir conosco, muito obrigada e tenham todos um ótimo dia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL